E hoje nós vamos conversar sobre o método Slim. Isso aqui é um caso real de um cliente. Eu fiz aqui o mapa dele de março até julho. Não deu para fazer antes porque ele não tinha dados antes de março. Então a gente fez aqui de março até julho. Como é que é a estrutura da DRE? Eu começo aqui pelo faturamento. Eu vou lançando aqui o faturamento dele. Ele tem três tipos de origem de receita. Ele tem três origens de receita. As origens de receita lá são faturamento de projeto, faturamento de consultoria ambiental e faturamento de operação e manutenção. E para cada fonte de receita dessa, nós temos aqui embaixo a estrutura de custos dessas receitas. O CPV, que é o custo dos projetos vendidos. O CSV, que é o custo dos serviços vendidos. E o CSV, manutenção e operação, que é uma particularidade dele lá. Aí você vê aqui impostos municipais, estaduais. Aqui vai depender muito do regime de recolhimento dele. Também sobre a venda. As despesas comerciais, comissionamento, tarifas de cartão de crédito. E finalmente a margem de contribuição. O que é que é a margem de contribuição? É quanto a venda deixou. Quanto a venda dele deixou para pagar os custos fixos da empresa. Com a margem de contribuição, aí sim. Aí a gente vai agora adicionar os custos operacionais, partindo das despesas administrativas. Aí vem aqui o plano de contas dele. Quanto é que ele paga de condomínio, copa, cozinha, brindes, pedágio, ponto digital, exames médicos. Está aqui toda a estrutura de custos dele. Isso aqui é o plano de contas dele. São as despesas mensais que ele tem. A gente vai lançando todas as despesas aqui. E no final, os custos com o pessoal. A despesa com o pessoal. Salário, férias, rescisão, décimo terceiro. O ProLabore. A GPS. O Imposto de Renda sobre a Folha de Pagamento. Todas as despesas com o pessoal a gente vai lançar aqui. Multa de 40% por rescisão de contrato. Tudo isso. Algumas despesas tributárias. E depois que você tira todos os custos operacionais, aí sim, finalmente, você chega na situação de lucro ou prejuízo. No caso aqui do mês de março de 2022, essa empresa teve prejuízo aqui no mês de março. Existe um outro detalhe. Existem despesas que não são operacionais. Não adianta ele faturar para pagar a sua operação se ele tiver, por exemplo, empréstimos. Ele tem que faturar aquilo que seja suficiente para pagar todas as despesas operacionais, mais investimentos, amortização de dívidas, empréstimos. Tudo isso são despesas não operacionais que a empresa precisa pagar com o lucro que ela gera. A margem de contribuição tem que ser suficiente para pagar lucro operacional e pagar dívidas e investimentos. Aí sim, depois de tudo isso, é que a gente vem para a situação de lucro líquido. Essa empresa aqui teve um prejuízo líquido de R$ 68 mil no mês de março. Agora, olha só como é que é interessante. Eu vou tirar aqui um pouco o zoom. Não precisa você olhar todos os números. Eu só quero te mostrar que quando você analisa o período, isso aqui que é interessante, se analisar o período do cliente. Eu estou fazendo aqui a média. Não vai dar para você ver aí, mas eu vou ler para você. Em média, essa empresa teve um lucro líquido de R$ 245 mil. O ponto de equilíbrio operacional diz quanto o cliente teria que faturar para pagar os custos operacionais, para pagar a operação. No caso, seria R$ 131 mil. Ele faturou só R$ 63 mil. E para pagar, além da operação, os empréstimos, ele teria que ter faturado R$ 139 mil. Mas ele faturou apenas R$ 63 mil. Essa é a razão de ter havido aí esse prejuízo. Aqui embaixo, a segunda ferramenta, que é o balanço gerencial. O balanço gerencial, a gente vai preencher o ativo, que são as relações aqui de todos os direitos que a empresa tem. Vai entrar bancos, vai entrar aplicações, contas a receber, inadimplência. O imobilizado, que são todos os bens da empresa, a gente lança aqui. E logo embaixo, o passivo. Aí vem o contas a pagar, vem o saldo de empréstimos. Aqui são os saldos. No balanço, sempre você vai colocar os saldos. Esse aqui é o painel de indicadores. São 18 indicadores aqui para você analisar a empresa por completo. Alguns desses indicadores aqui, interessante demais. Liquidez geral do negócio. O que é a liquidez geral do negócio? É que se ele fosse encerrar hoje as atividades, quanto ele teria em reais para pagar cada real que ele deve? Isso é que é a liquidez geral. Grosso modo, é isso. No módulo que a gente trata do método Slim, eu explico cada um desses indicadores bem detalhado. Aqui eu estou só fazendo uma demonstração. Aí você tem aqui giro do estoque, prazo médio de venda, prazo médio de compra, ciclo financeiro. Enfim, isso daqui é que é o painel de indicadores. Produtividade do time, isso aqui é também um indicador muito interessante, porque quando a gente analisa produtividade, eu consigo estabelecer metas de faturamento para o meu time. Se eu sei que o meu time, por exemplo, aqui em julho, conseguiu faturar 10 mil por quadro produtivo, ou seja, 10 mil por pessoas na atividade produtiva dentro da empresa, na produção, na entrega, na geração de faturamento para a empresa, eu sei que eu posso estabelecer essa meta num outro mês. A questão aqui é, se em julho deu uma produtividade menor, qual é o motivo disso? Já acende uma luz vermelha ali para o cara analisar. Será que foi o meu comercial que foi fraco e não trouxe faturamento, e por isso o meu pessoal não performou? Ou será que teve ali uma demanda insatisfeita? O comercial gerou pedidos, mas a gente não faturou porque não conseguiu entregar? Houve uma ineficiência interna? Esse tipo de discussão é que é importante, que tem valor para o empresário. É saber onde é que estão as ineficiências. Se é no comercial, se é na operação, se é na entrega. Esse é o nível de análise que você consegue entregar utilizando essa ferramenta. Essa é a planilha, digamos assim, base, que você tem acesso a ela dentro do Easyway também. Aqui eu estou demonstrando na planilha porque o Easyway está passando por umas atualizações das funcionalidades, e aí por isso eu não pude utilizar hoje ele aqui logando para mostrar dentro do sistema. Mas até o interface é o mesmo. Quando você entra no Easyway é esse mesmo interface, as mesmas cores e tudo mais. E o mais interessante, você tem também aqui um gráfico. Você tem aqui todas essas informações em gráficos. Para o cara ter uma leitura instantânea de imagem líquida, imagem operacional, liquidez corrente, o markup, retorno sobre o investimento. Aí alguém pode dizer, tá, mas e se o meu cliente não tem uma ferramenta para gerar essas informações? Ele é um cara que está no caderninho, ou tem uma planilha que não tem muitas informações. Existe um módulo financeiro, de gestão financeira, que a gente disponibiliza aqui a partir dessa planilha aqui. Essa é uma segunda planilha. Você vai poder ter um link lá para você baixar as duas ferramentas para utilizar a planilha. Relatórios específicos você tem aqui. Resultado do dia, você escolhe por mês. Você escolhe valores em aberto. Você escolhe bancos, formas de pagamento. E o dashboard, que é o resumo de tudo. O resumo de receita, despesas, lucro, prejuízo e lucratividade. As origens aqui das receitas e das despesas. Essas despesas, essas receitas aqui tiveram origem onde? Ele dá todas as origens. E essas despesas, quais foram as origens? Ele dá todas as origens aqui também. Então, gente, aqui não é um treinamento sobre o método Slim. Aqui é apenas uma demonstração. Quando a gente faz um atendimento, aplicando o método Slim, o nível de aderência do empresário é altíssimo.